Quem do YouTube seriam super bem-vindos ao canal Texel Smart No vídeo de hoje, trazendo aqui ROG Phone 5 Muita gente pediu pra me trazer aqui Como é que tá a minha jogabilidade no ROG Phone 5 Na nova atualização Então, estou trazendo aqui pra vocês Se você gostar do vídeo, já deixe seu like Inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo novo E galera, só tiro no coco daquele jeito Então já se inscreve, venha fazer parte aí Da família Texel Smart A gente tá rumo aos 600 mil inscritos Então já se inscreve aí, fortalece Compartilha com todos os seus amigos Mano, eu vou falar pra vocês, já estou muito bom Já acostumei aqui com os gatilhos do aparelho E realmente fica sensacional Então bora que bora que o vídeo de hoje tá muito top Ah, e não se esqueça de me seguir lá no Instagram Me segue lá no Instagram pra você jogar comigo Sempre tô fazendo salinha, interagindo lá com vocês Beleza? Então bora que bora Tô pego, tem treta aqui, mano Tô pego, tem treta aqui... Tô pego, tem treta aqui... E é uma clipadinha insana, é? Caraca, essa minha tiradeira é muito boa Eu te vi, hein? Caraca, essa minha tiradeira é muito boa Caraca, essa minha tiradeira é muito boa Caraca, essa minha tiradeira é muito boa Caraca, não, mentira Esse capo que eu dei nesse cara foi o mais mentiroso do mundo Cara, foi muito mentiroso esse capo, mano Modo X, modo X ativado Eu dei um Finalizei aqui Eu dei um aqui Eu dei dois aqui Eu dei um outro aqui Eu dei um lá Foi isso E é isso, mano Coisa boa, hein? Coisa boa Pai, não tem medo aqui O que manda aqui sou eu, tá vendo, cara? Eu que mando aqui, meu mano O que é isso, filho? Levei o companheiro dele Levei o companheiro dele Aqui, ó Ah, mentira, que vai mear tudo Oi, filho Respeita Isso aqui é pinado tudo mesmo, filho E já foi dois assim, ligeiro Isso aqui foi Sonata no coco Que bala, filho Esquece Esquece, tá? Vou ruxar Já era, mano Não quero saber, não Não quero saber, não Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Tinha uma bagaceira aí, hein Muito cara, pô Carinho, o vídeo hoje foi esse ROG Phone 5, mano Nova atualização aí Já peguei a sensibilidade nele, tá ligado? Muito bom mesmo Já acostumei a jogar com os gatilhos aqui Então realmente é excelente Deixe nos comentários sugestões de vídeo Que você quer que eu faça com esse carinho aqui, certo? Logo mais vai ter ele em campeonato Já tô gravando algumas partidas em campeonato Então vai ficar insano Compartilha com todo mundo, mano E tamo junto é nóis, minha tropa Vocês estão ligados, mano. O pai, quando eu pego o ROG Phone 5, é daquele jeito. É só vermelho e bora que bora. Compartilha o vídeo, me segue no Instagram, deixa o likezão e, mano, tamo junto demais. Se você assistiu até aqui, mano, comenta aí ROG Phone 5 nos comentários pra mim estar sabendo quem assiste até o final. Então, tamo junto a nós. Valeu e foi!